salve pessoal aqui é o marcelo gol pescador de tucuna hoje vamos mais para uma aventura aqui no tietê hoje vai atrás das brancona de novo vamos estar dando uma dica para vocês aí material que a gente está usando e a isca também estou usando uma varinha cinco metros pode ser quatro metros e meio da fuji ama só pesca salvar aqui vara barata e boa estou usando o anzol 16 espinache a linha 37 a linha que eu estou usando pessoal essa linha aqui ó 37 a linha japonesa muito boa quando eu vou pescar os tucunaré grande eu uso a 40 mas para tirar essa aqui tá bom e um detalhe muito importante pessoal você está dentro do rio você achou os lugares que está aquelas loca ela onde que elas estão aí você fica ali serva joga uma ração com batata doce e ração de coelho misturado e serva faz aqueles bolo e serva aí fica lá pessoal a isca está usando bichinho da laranja e e camarão é muito bom e é isso aí é a batata esse material que a gente usa esse aí vamos ver se não pega peixe para estar mostrando para vocês aí vocês que não é inscrito no canal vai se inscrevendo e vai deixando o like aí vamos ver se nós mostra uma silapa bonita hoje tchau obrigado e aperta no vermelho e deus abençoe vocês